Manhã do Ouvinte, entrevista. Que alegria estar com você. Nós estamos de volta aqui na Rádio Manhã do Açúcar, o nosso Manhã do Ouvinte especial, preparando-nos para a celebração do Natal. E como nós já havíamos anunciado anteriormente, hoje nós estamos tendo aqui a visita do Matheus Coelho, psicólogo, da Jane Pesso, que é nutricionista, e do Bruno Silva, que é educador físico. Eles que estão aqui toda semana conversando conosco e estão de volta hoje para esse programa especial. Então nós vamos trazer aí com alegria a participação deles mais uma vez e já agradeço a atenção e o carinho que eles tiveram conosco aceitando esse convite. Vamos então trazer o bom dia do Matheus. Tudo bem, Matheus? Prazer recebê-lo aqui nesse programa especial. Bom dia, Luiz. É um prazer mais uma vez retornar aqui para a gente conversar sobre saúde mental e tudo que envolve a psicologia. Bom dia também para o Bruno e para a Jane. Acompanho o programa deles de vez em quando também lá nas redes sociais. É uma oportunidade, chegando conhecimento científico, conhecimento de fato importante para a população que envolve a saúde mental, que envolve a nutrição, que envolve a atividade física também. Então me sinto muito honrado de estar aqui. Olha, a gente pensava nessa roda de conversa, já tinha um tempo, né, Jane? E hoje a gente consegue concretizá-la, torná-la uma realidade. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia aos meus companheiros aqui. Prazer estar com esse time aqui de peso. E muito legal. A gente já havia falado nisso, né? Até porque no programa a gente sempre está falando um pouquinho sobre nutrição comportamental, que envolve a psicologia, sobre a importância da atividade física. Então acredito que nós vamos ter um momento aqui muito especial mesmo. Com certeza. Ô Bruno, prazer em recebê-lo mais uma vez. A gente falava dessa possibilidade, hoje ela é real. E você, inclusive, com o Matheus e a Jane, se articularam bem para poder atender, não a demanda nossa, né, mas o nosso público, que está sempre acompanhando aqui a Rádio Manhã Uassu, pelo rádio e também pelas mídias sociais. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Matheus. Bom dia, Jane. E bom dia a todo mundo aí que nos acompanha. É um prazer imenso estar com você aqui novamente, ainda mais hoje, né, que é uma entrevista especial. Então esse tema vai ser bem bacana e com certeza vai ajudar muito e muitas pessoas aí que nos acompanham, agregando todos os pilares mais importantes aí para as pessoas conseguirem atingir saúde, qualidade de vida e os resultados também. Eu quero começar pelo final. Interessante, né? Começar pelo final. Porque no final eu iria fazer, claro, um agradecimento a vocês pela presença sempre, mas eu quero já no início dizer que é muito bom tê-los aqui nos dias que vocês vêm, conceder a entrevista. É muito gratificante, né, para nós, para o nosso público. E eu gostaria de ter a sua percepção dessa participação aqui, Matheus, para você, enquanto profissional da psicologia, enquanto pessoa humana. Eu fico muito feliz de participar do compartilhamento de informação. Eu acho que o que a Manhã do Ouvinte faz, ainda não só com o Manhã Sul e região, é de grande importância porque conhecimento, quando é de fato um conhecimento genuíno, a gente não está compartilhando aqui fake news, a gente está compartilhando conhecimento que pode transformar a vida. E conhecimentos que transformam vidas está conectado muito a um valor, que é, para mim, o compartilhamento do meu próprio estilo de vida, que é o estilo de vida saudável, tendo um conhecimento sobre como lidar consigo mesmo, com as próprias emoções. Então, eu me sinto muito feliz de entender que nós estamos tendo essa oportunidade de chegar ao público final com três profissões que são super importantes para a saúde mental. Então, eu quero também fazer perguntas para a Jânia, quero fazer perguntas para o Bruno, porque eu também estou aqui para aprender. Eu me sinto muito feliz, mais uma vez, não quero ser redundante, mas eu me sinto feliz em estar aqui para compartilhar, para aprender, para que o público também se divirta aprendendo, podendo mandar perguntas, para que a gente possa, em futuros programas, fazer novos bate-bola como esse. Isso é importante. Jânia, para você, a experiência de estar aqui no rádio, uma vez por semana, você já falou comigo sobre essa oportunidade que tem, inclusive, tem uma resposta muito boa. É um prazer, realmente, como eu já venho conversando isso com você, falar do público, primeiramente, é muito gratificante. Toda vez que alguém chega perto de mim e fala da mudança que tem tido na sua relação com a alimentação através do nosso programa de toda sexta-feira. Eu fico muito feliz, porque a gente está atingindo pessoas que, às vezes, não têm a possibilidade de estarem ao consultório. E eu acho que isso é o que Deus espera da gente, é fazer a diferença na vida do outro, principalmente aquele outro que não tem, às vezes, essa oportunidade de estar aqui no consultório, na consulta. E eu sempre vejo a minha profissão como isso. Eu sempre peço a Deus para que Ele me use na vida das pessoas através do meu trabalho. Então, é muito gratificante estar aqui e poder ver que Deus tem me usado aqui. É onde a gente vai, uma pessoa chega. E que bom que, de alguma forma, nós todos aqui estamos fazendo diferença na vida de alguém. Isso aí. Então, é um prazer enorme. O caminho é esse. Bruno Silva, para você, como educador físico, eu me recordo que, quando você começou a participar, você falava, inclusive, das dificuldades que você teria, né? Mas superou todas elas e está aí firme e forte e trazendo recomendações importantíssimas que têm motivado as pessoas a sair da vida sedentária. Inclusive, quando eu comecei aqui, eu até troquei umas ideias com o Matheus. No início, eu falei, Matheus, me dá algumas dicas. Como que eu faço, né? Me socorre aí, Matheus. Ele me deu algumas dicas e ajudou muito. E com o tempo também a gente vai adaptando, né? E esse feedback que a gente deu aí é muito importante mesmo. Não só para o nosso crescimento profissional, mas também para o nosso crescimento pessoal, né? Saber que as pessoas reconhecem, né? O nosso empenho para estar entregando informações, principalmente pelo alcance aí, em grande massa aí, que a rádio tem. Então, poder estar ajudando o próximo aí é muito gratificante para nós. Isso aí que nos mantém cada vez mais motivados a tentar melhorar, a tentar evoluir, entregar muito mais informações aí para a galera que nos acompanha e que realmente a gente está fazendo diferença na vida delas. Isso aí, pegando um gancho... Isso, pegando um gancho nessa resposta que você me deu, vamos então a uma primeira colocação que eu gostaria de fazer. A gente está terminando o ano de 2023. Quando a gente termina uma etapa, a gente começa a planejar a próxima. Só que esses planejamentos costumam, logo no início, caírem por terra. Vou dar um exemplo. Um controle de alimentação. Você faz uma programação e começa. Dois, três dias depois, não consegue continuar. Educação física é a mesma coisa. E eu gostaria de trazer essas dificuldades para você, Bruno, esclarecer o que a gente tem que fazer, a Jane e o Matheus na parte da psicologia, desse cuidado com a saúde mental para poder dar esse suporte para a gente ter essa sequência. Porque tem a ver com o psicológico, né? E muito. Com certeza, muito. Quem começa respondendo? Bruno? Olha, eu vou querer responder essa. Até porque também, depois vão complementar aqui a minha resposta. É? Então, vamos lá. Fique à vontade. Basicamente, todo mundo que começa o ano querendo resultados, querendo mudar de vida, querendo treinar, querendo fazer dieta, começam extremamente empolgados aí nessa nova etapa, né? Querendo fazer tudo diferente. Muitas pessoas acabam desistindo muito rápido. Na metade do caminho já param. Muitas pessoas conseguem manter por um período bem longo esse foco, essa consciência. Realmente tem a vida transformada, tem a saúde transformada. mas tudo isso aí compromete, além da parte alimentar, né? Que é extremamente importante para a pessoa conseguir os resultados que ela tanto almeja, independente de ele, seja saúde, estética. E vai envolver parte física, parte alimentar e, principalmente, também a parte psicológica. Porque não adianta nada a pessoa começar a treinar em janeiro, começar a fazer dieta em janeiro se ela não conseguir ter disciplina. E a disciplina é a parte mental que a gente tem que trabalhar todos os dias e o Matheus vai conseguir complementar melhor essa parte aí. Certo. Vamos pegar, então, a disciplina, Matheus. A gente fala muito nas suas entrevistas que a pessoa precisa ser disciplinada para conseguir alcançar aquilo que ela almeja. E, conseguindo alcançar, ela melhora, inclusive, a saúde mental. Com certeza. E quando a gente está falando sobre disciplina, a gente está falando sobre um comportamento que ele é direcionado para uma finalidade e a pessoa consegue sustentar isso, Luiz, independente da emoção. Porque quais são os principais desafios de quem é uma pessoa indisciplinada ou que não tem constância? Que a gente está falando que é automaticamente de uma pessoa disciplinada e uma pessoa que consegue ser constante. O problema de uma pessoa que ela é indisciplinada é que ela é empolgada. E a empolgação, ela é puramente emocional. E a emoção, ela é feita para passar. Nenhuma emoção, ela é feita para ser perene. A emoção, inclusive, alguns autores traduzem ela como ondas emocionais. Então, não existe uma pessoa que sente feliz o tempo todo, ansiosa o tempo todo, triste o tempo todo, raivosa o tempo todo. É o momento. É o momento. As emoções, elas têm um papel muito importante de adaptação do ser humano no ambiente, falando fisiologicamente mesmo. Então, eu sinto raiva, tem uma função. Eu sinto emoção, tem uma função. O problema é como eu vou regular essa emoção. Tem pessoas que regulam a ansiedade comendo. E aí, isso torna um problema. Por quê? Porque vai comer, vai comer muito e, na maioria das vezes, não come alface. É. E come doce. E come gordura. E come excesso de carboidrato, ou seja, tudo gerando muito prejuízo. Então, aprender a regular as emoções é um processo importantíssimo para ser constante. Não só na atividade física, não só na alimentação, mas em tudo na vida. Se eu quero ser constante, por exemplo, em estudar. Se eu quero ser constante em tratar bem a minha família. Se eu quero ser constante, por exemplo, em ler a Bíblia, fazer uma oração e participar das programações da igreja ou qualquer outra coisa. Então, para que a gente seja prático e não seja, de fato, muito amplo, para regular as nossas emoções, a gente precisa primeiro mudar a nossa forma de ver a vida. É o que a gente chama de mentalidade. E o que é a mentalidade? É a forma que eu interpreto como as coisas se relacionam comigo. E a primeira coisa que pode prejudicar muito automaticamente a minha mentalidade, Luiz, e por consequência a minha disciplina, são definições irrealistas de metas. Então, por exemplo, a gente está passando agora por um período de transição de mudança de ano e é muito comum as pessoas fazerem a lista de virada de ano. E o que elas colocam lá? Eu quero fazer atividade física, eu quero perder tantos pesos, ou eu quero atingir isso, ganhar tanto a mais no meu trabalho. Todos esses objetivos são muito amplos. E quando algo é amplo, não é mensurável. Se não é mensurável, aumenta a chance de você ficar na empolgação. Você quer dizer, com isso, que você não tem que estabelecer algo que você não vai conseguir cumprir? Isso. É por aí. Porque se você coloca uma meta e na empolgação eu tendo a criar eu quero isso, isso e isso. Quando eu começo a perceber que o ano começa a passar, eu não começo a atingir aquilo, vem uma nova emoção que a gente chama de frustração. Essa frustração afeta muito a constância porque ela vai querer fazer você desistir. Porque ninguém gosta de sentir frustração. Se eu comecei a me sentir frustrado, é melhor eu parar do que eu continuar sentindo aquela frustração. Aí acaba sendo uma pessoa que se auto-sabota. A gente pode falar um pouco mais sobre esse tema e esse conceito. Mas voltando sobre como transformar isso de uma maneira prática no dia a dia, a melhor forma de eu diminuir a minha oscilação emocional ou as consequências dela e tornar a minha rotina mais previsível, portanto constante, é deixar de focar no resultado e começar a focar no comportamento. Porque o resultado é incontrolável. Se eu coloco, por exemplo, a minha meta é perder 10 quilos. Eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle quando vai acontecer. Tem pessoas que podem perder com dois, três meses, tem pessoas que podem demorar 12 meses. Mas se no final de 12 meses ela atingir, ela teve sucesso. O problema é que quando a gente coloca prazo, meta, a gente se frustra e a frustração leva à desistência. Então, Matheus, como que eu vou colocar isso em prática no meu dia a dia? Então, o objetivo não é perder tantos quilos. O objetivo é eu vou treinar uma hora por dia. Só isso. Treinar uma hora por dia é controlável? Muito controlável. Eu vou parar de comer doce depois do almoço porque eu percebi que depois do almoço eu como muito doce. Isso é controlável? É muito controlável. Então, eu tiro meu olhar do amplo, eu tiro meu olhar do excesso, eu tiro meu olhar de querer resultado rápido, que são as recompensas imediatas, e eu começo a ser específico. Quando eu começo a ser específico, eu aumento absurdamente a minha sensação de ganho. hoje eu consegui treinar, essa semana eu consegui treinar, essa semana eu não comi o doce que eu falei, isso gera sensação de progresso. Sensação de progresso aumenta a constância. Olha, você tem muita razão no que disse porque aconteceu comigo depois que passei lá na Jane, da orientação da atividade física, pelo menos 30 minutos, igual o Bruno sempre fala, todo dia. Excelente. E eu não consigo perder nenhum dia. Olha só. porque a meta não era extenuosa. Isso aí. Então realmente acontece na prática. E no campo da nutrição, Jane, qual que é esse caminho aí que nós devemos seguir para sermos disciplinados e conseguirmos resultados que a gente precisa? E esquecendo a parte física, a parte estética, e indo para a parte da saúde. É o que o Matheus falou, é tudo que eu acredito, porque eu acredito muito na nutrição comportamental, que é a área da nutrição que a gente trabalha esses comportamentos. A gente tem que trabalhar a alimentação dentro da realidade que a gente vive. Então, assim, a nutrição comportamental ela pega muito isso que o Matheus acabou de falar, porque é o que eu tento sempre passar para os pacientes. O que você dá conta de fazer hoje? Crie expectativas, crie metas que você consiga cumprir. porque senão você cria expectativas que não cumprem e se frustram. E aí a frustração gera o quê? O processo compulsivo. Aí quanto mais eu como, mais culpa eu tenho e você entra num ciclo vicioso e não vai conseguindo sair dele. E é uma realidade que a gente está vendo muito acontecer na nutrição. Dietas altamente restritivas, com cortes que as pessoas não estão dando conta de lidar com aquilo ali. E aí como ela começa a fazer? Porque ela quer muito emagrecer para o Natal, para o Ano Novo, para a viagem de férias, ela se sacrifica, mas ela entra num campo de estresse emocional que está só piorando o quadro e aí chega um ponto que, bum, não dou conta mais. A gente tem tido uma realidade ainda muito triste, que chega, por exemplo, o mês de setembro a dezembro é um mês que eu atendo muito. É um mês que as academias estão cheias. E muitas das vezes as pessoas começam a querer sair da consulta com o psicólogo. Depois eu vou, depois eu faço. Não! Tem que casar as três coisas. Por que as pessoas têm o conceito errado? Porque o verão está chegando e eu preciso de mudar o meu corpo, eu preciso de fazer dieta, eu vou para a academia, em vez de eu fazer uma hora, eu faço uma hora e meia na tentativa que o meu corpo vai mudar para a festa. Passou. o ano vira em uma noite. E aí? Aí não se sustenta isso. Foi o que o Matheus falou. A constância do processo na nutrição é um desafio muito grande se eu, como profissional, não colocar isso de forma correta para a pessoa que está indo até a mim. Porque é o que eu sempre falo. É a constância. Não é o hoje. É o janeiro, o fevereiro, o março, é o ano todo. E na nutrição, o que a gente está vendo acontecer há muitos anos? Então, as pessoas viram assim, a partir de janeiro eu não como mais doce. A partir de janeiro eu não tomo mais refrigerante, eu não bebo bebida alcoólica, eu não como mais carne vermelha. E o janeiro, ele vai chegar. Não é por aí, né? E a pessoa não vai conseguir fazer isso. A colocação tem que ser de outra forma, né? A partir de janeiro eu como um doce apenas. Sabe o que acontece? Muito, muito agora, as pessoas já abrem, assim, chegam no consultório e falam, ai, Jani, nossa, está tão difícil. Eu falo, por quê? Ai, nossa, final de ano, né? Tanto panetone, tanto comido com fraternização. E aí eu chamo a pessoa para uma reflexão. Todo ano tem final de ano. Todo ano tem. O que muda é a minha postura e o meu comportamento. Porque o final do ano, a Páscoa, o aniversário, o casamento, sempre vão existir. E aí, Matheus, dentro dessa colocação dela, você quer fazer uma intervenção? Não, faz todo sentido. É isso aí, né? Ela sendo embaixo e é de fato... E acontece algo que a gente recebe muito no consultório, que é o efeito sanfona. Sim. E a pessoa, ela emagrece, depois ela engorda de novo, emagrece e engorda de novo por muita influência desse tipo de comportamento, comportamento muito mediatista, de um projeto de verão de querer estar bem em um mês específico. Então, o querer estar bem, ele é, por si só, auto-sabotador. Porque se eu só quero estar, não é o processo que eu sou. Sim. Eu não tenho que estar saudável, eu tenho que ser saudável. E é um processo contínuo de entender, e aí que é, eu posso falar isso, pelos benefícios de hoje ser uma pessoa saudável. Quando você se torna uma pessoa saudável, você não quer ser diferente de uma pessoa saudável. Só que você tem que entender o objetivo correto de ser saudável. Por exemplo, eu tinha o costume de comer muita pizza. Gosto muito, e ainda é um lanche que se eu puder pedir é um dos meus favoritos. Já cheguei em algumas semanas de pedir quatro vezes por semana. Entendi. A pizza, isso há muito tempo atrás. Só que quando chegou para um processo de reeducação alimentar, de entender a importância, de começar a estudar sobre, de viver de fato de maneira saudável, chega um momento em que comer pizza todo dia não é o que me traz satisfação mais. Em algum momento até vai, mas o que vai me trazer satisfação é ter a percepção que eu estou fazendo a minha rotina diariamente. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas fazer rotina é muito chato. Aí a gente precisa entrar aqui. Disciplina é rotina. Disciplina é você fazer aquilo ali frequentemente. É claro, tem como você mudar, tem como você adaptar, mas uma forma da gente mudar o conceito de rotina, Luiz, de tornar isso menos doloroso ou menos torturante é sempre o processo de começar pequeno. Porque tem um conceito na psicologia que a gente utiliza muito que é o conceito de tolerância à frustração. O que é tolerância à frustração? Frustração é uma emoção, uma sensação desconfortável que eu preciso passar quando alguma coisa que eu não quero acontece. Então, por exemplo, se eu quero obter, perder dois quilos no mês e eu perdi um e meio, por exemplo, se o meu olhar está nos dois quilos, um quilo e meio se torna problema. Porque, poxa, tudo que eu fiz não valeu de nada. Ah, treino lá na academia, eu chego lá, o Bruno taca peso pra mim, eu estou dolorido e aquilo não está fazendo efeito. Não é que não está fazendo efeito, porque o olhar da rotina está errado. O olhar da rotina não deve ser no resultado, mais uma vez, deve ser em começar pequeno. E por que a gente fala começar pequeno? Porque é onde a gente vai construindo tolerância à frustração. A tolerância à frustração, por exemplo, é quando eu entendo que as coisas não aconteceram da maneira que eu gostaria, mas tudo bem, o que eu já avancei, já está valendo. Então, se eu já perdi isso daqui, já é ótimo, eu só preciso continuar. E a questão de tempo, não é tempo definido, mas é a questão de tempo de aproximar de um estilo de vida mais saudável, de um corpo mais saudável, de entrar na peça X, de estar bem para uma ocasião específica. mas quando a gente está falando sobre saúde e a nossa interface aqui é saúde, a gente está falando de um fato sobre saúde, seja física, seja mental, nutricional, enfim, a gente está falando de fato em você ter a capacidade de cuidar de você. E cuidar de você é muito sério, porque se você chega e você quer comer até você não dar conta, não pode ser considerado prazer isso, porque isso já é considerado, falando de disfunção, do próprio organismo. O organismo não tem essa função. Foge a realidade, né? Foge essa realidade. Então, ser saudável consiste em mudar a minha primeira mentalidade de onde eu estou colocando os meus objetivos, conectado a começar pequeno para que, aos poucos, eu consiga aumentar a minha tolerância à frustração. Por exemplo, se eu quero aumentar a minha tolerância à força, eu não começo puxando supine igual o Bruno. Você botar o que o Bruno pega do supine, você arranca meus dois braços. Tem que ir devagar. Ou seja, eu comecei, eu lembro até hoje, eu comecei com a barra. A barra dos meus 12 quilos? É 10. As barras convencionais. As barras convencionais? Uns 12 quilos. Eu falo assim, ah, gente, aí a gente poderia falar, conectando a isso, uma coisa que afeta muito isso dentro do campo psicológico e as mídias, bem como toda informação, aumentou essa exposição, que é a exposição da comparação. A gente chama isso de comparações injustas. Se eu chego na academia, às vezes tem uma pessoa que está começando também comigo e eu levantar a barra, mas ele coloca 5 quilos de cada lado, eu fico frustrado. Eu falo, como é que ele pode ou eu não posso? Não, o fulano, ele perdeu tantos quilos e eu não perdi. O fulano consegue fazer isso, o fulano pode comer, ele não engorda. E começam todas as comparações, tudo gerando sofrimento e nunca gerando crescimento. Porque o objetivo da comparação saudável, não é que a gente não deve se comparar, eu posso me comparar com o outro, mas quando eu me comparo com o outro, eu tenho que reconhecer que ele tem uma história, ele tem um projeto de vida, ele tem acessos diferentes, ele tem uma infância diferente, ele tem uma genética diferente. E genética tem um importantíssimo aqui que a gente está falando de saúde física, nutricional e mental. Nesse processo, eu preciso aprender a curtir o meu processo. Então, gente, eu estou levantando só a barra hoje, tá? Eu estou levantando a barra hoje, mas mês passado eu não levantava nada, era só o garfo. Então, tá bom. Você já evoluiu, né? Já evoluiu. Já tem conquista. Já tem conquista. Só que daqui a um mês, talvez um mês e meio, eu consigo levantar dois meses, cinco quilos de cada lado. E isso precisa ser o meu processo de satisfação. É valorizar o meu constante progresso. Aí a rotina deixa de ser enfadonha. Entendi. Porque a rotina leva ao progresso. Agora, uma dica que não tem nada a ver com a psicologia, mas minha, assim, no olhar do dia a dia, é só não olhar o quanto o outro está levantando. Pode ser. Aquilo que os olhos não veem o coração bastante. Mas pegando um gancho naquilo que você falou, ô Bruno, você, inclusive, tem um histórico de que tinha um peso, não era satisfeito com o peso que tinha e mudou esse processo todo. Você gastou um mês apenas pra fazer isso? Olha, demorou muito tempo. Muito tempo. Fala disso pra gente porque o nosso público com certeza vai achar interessante porque aí você falando disso, a Jane vai abordar a parte da nutrição e ele da psicologia porque você deu uma reviravolta. Quanto tempo você gastou? Eu até complemento aí a frase do Matheus sobre comparação. Quando eu comecei na musculação, eu me comparava muito com as outras pessoas. Inclusive, eu tinha até vergonha. Por exemplo, às vezes eu ia à noite, só que eu via que à noite só tinha os caras grandão, fortão. Então, eu ficava com vergonha, com receio de treinar à noite porque eu não aguentava nada, estava começando. Tirar a camisa e nem pensar, né? Nossa, nunca. De jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Tinha trauma disso. Então, eu fui buscando outros horários que eu queria imitar mais vazia pra eu ficar um pouco mais à vontade e treinar tranquilo. E aí que as coisas foram fluindo. E quando a gente fala também em disciplina, que foi muito importante pra mim, ninguém vai te falar que a disciplina é algo prazeroso, que é algo que você vai gostar de fazer. Não vai ser. Mas é algo necessário que você vai precisar de fazer. Exatamente. Ir lá e fazer o que tem que ser feito porque tem dias que você vai acordar super animado pra treinar, pra fazer dieta, pra ler um livro, pra orar. Ok, nesse dia você vai sair super bem. Mas tem dias que você não vai acordar disposto, não vai querer treinar, não vai querer fazer dieta, nem nada. Aí que você vai ter que buscar disciplina. A disciplina que vai te fazer conquistar tudo aquilo que você quer naquele dia, fazer o que tem que ser feito de fato. Então isso aí tem que ser algo treinável. Eu sempre falo com os meus alunos que a disciplina é algo treinável. É todo dia ali fazer o que tem que ser feito, aos poucos, mudando os hábitos. E ela também é um músculo, sabe? Falando de aspecto cerebral, uma pessoa que começa com disciplina pequena, ela automaticamente consegue se desenvolver mais fácil. Por isso que o esporte é muito importante na infância. Tem vários livros que provam isso, tem várias pesquisas que provam isso. Tem uma pesquisa, por exemplo, que provam que eles fizeram uma pesquisa com crianças que praticavam artes marciais. Crianças que praticavam artes marciais, aí tem todo um processo de disciplina, disciplina de chegar no horário, disciplina de colocar o seu kimono, disciplina de tirar metas e mostrar para o professor, disciplina de respeitar o professor, de todo um processo de disciplina, não só de ir, mas do que fazer, eles perceberam que essas crianças automaticamente conseguiam ter mais disciplina em outras áreas da vida. nos estudos, eles conseguiram obedecer mais os pais, eles conseguiram ter melhores notas, porque automaticamente quem estuda tira melhores notas. Então, quanto mais cedo uma pessoa consegue fazer aquilo que precisa fazer, não o que quer fazer, mais fácil ela consegue desenvolver essa musculatura de fazer mesmo sem vontade, porque isso é disciplina. Você ter a capacidade, poxa, eu não quero treinar porque minha vontade hoje vai ficar aqui assistindo Netflix porque eu estou cansado. não, eu entendo, isso é o que eu quero, mas o que eu preciso? O que eu preciso é ir agora para lá, então eu vou. Essa é a capacidade de direcionar o meu comportamento. Independente da emoção, é a disciplina pura mesmo. Bom, a disciplina a gente vai adquirindo no dia a dia. E essa disciplina no alimentar, Jane? Porque a gente sabe que se você não tiver disciplina no alimentar, você não consegue o seu objetivo, por exemplo, de melhorar a sua parte física, a sua parte estética que é uma consequência. Como que é essa disciplina na nutrição? É também uma rotina? É uma rotina. Ou é uma mudança de rotina errada? Então, na verdade, o que acontece? Primeiro, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Eu acho que, hoje em dia, as pessoas estão muito assim, estou confortável aqui, não quero mexer aonde vai me doer um pouquinho. Nas nossas três áreas aqui, muitas das vezes a pessoa para o tratamento com ele porque ele começou a mexer onde a pessoa não quer que mexa, ela quer que aquilo fique guardado dentro dela até virar uma doença e ter que tratar. A mesma coisa na atividade física. Ah, eu não estou evoluindo, mas não quer aumentar a carga, vai sentir um pouquinho de dor. Na nutrição, não é diferente. As pessoas não estão querendo sair dessa zona de conforto, não é? É confortável. Agora mesmo, antes de vir para cá, a mãe de uma adolescente que eu trato, diabética, chegou a um índice de hemoglobina glicada alto que ela nunca teve e a mãe, com muito jeito, falou, vamos lá na consulta, a Jane vai montar uma outra estratégia. Ah, mas eu não quero, eu não estou afim. E eu falei com a mãe, ela não quer sair da zona que está confortável para ela. O fato dela vir ao meu consultório, ela sabe que algumas coisas nós vamos ter que mudar. O que eu acho que é importante dentro de tudo que nós estamos conversando aqui, eu particularmente não gosto muito da palavra dieta e regime, porque eu acho que ela remete a algo muito negativo pela cultura que as pessoas vivem, não pelo que é realmente a palavra. Na verdade, tudo é dieta. Tudo é dieta. Mas assim, a gente tem que pensar num processo de mudança de hábito. Ser saudável não é deixar de comer a pizza, igual o Matheus falou, mas é não comer quatro vezes na semana, é comer uma vez ou a cada 15 dias e ter muito prazer em fazer aquilo ali e não sentir culpa. Então, o que a gente tem que trabalhar muito é a relação que as pessoas têm com a alimentação, como você enxerga o que você está comendo, quais são as suas perspectivas mesmo para o seu futuro, o que você acha que é importante. É importante continuar comendo o açúcar todo dia por um prazer que ele é momentâneo ou é importante que eu consiga vencer isso em mim e entender que eu posso comer o açúcar, mas só não vai ser mais todos os dias? E o dia que também eu extrapolar, que eu comer três que era para comer um, está tudo bem com isso, a gente não está aqui para julgar e nem criminalizar a dieta, a alimentação, eu comi três, mas espera aí, então eu vou voltar, é um caminho que a gente tem que aprender a fazer isso, porque eu às vezes como um pouquinho a mais, o Matheus come, você come, o Bruno come, eu falo muito isso, gente, todo médico come, todo nutricionista come, todo educador físico come, há só uma diferença, como eu estou fazendo isso, a forma como eu estou alimentando e como eu estou conduzindo a minha rotina, precisamos, eu brinco muito na regra dos 70 por 30, 70% da vida você tem que ter rotina, você tem que ter rotina para treinar, porque senão você não tem resultado, não adianta querer ir na academia duas vezes na semana e querer mudar o corpo e querer baixar o colesterol e querer baixar o triglicérides e a glicose regular, porque não vai dar certo, precisamos ter rotina para alimentar, preparar, eu falo muito isso, gente, final de semana, já vamos pensando o que nós vamos comer durante a semana, faz uma listinha, programa alguma coisa para você ter aquele limão, porque senão chega segunda-feira, ah, não comi fruta porque não tem, não comi ovo porque não tem, não comi queijo porque não tem, não, pensa nisso, prepara para você conseguir executar de maneira mais saudável. E tem aquela estratégia que você sempre fala aqui no programa, lá no consultório também, que é de você fazer a compensação, né? Sim. Tem uma festa à noite lá na casa do Matheus, aí nós vamos para lá, a gente sabe que lá a gente vai comer um pouco mais, já vai cuidando ali para chegar lá em condição de comer um pouquinho mais. Isso é importante, por quê? Porque se eu tenho a mentalidade da dieta, nessa dieta que o povo acha que é restrição, quando eu como, eu já gero aquela negatividade no meu emocional, tem gente que fala assim, nossa, Jana, me dá até um mal-estar, minha barriga até dói. Por quê? Porque ela tem medo daquele doce que ela está olhando que ela não pode comer. Então, quando ela come com essa culpa que a dieta traz, o que acontece? Ela não vai comer um pedaço, porque eu brinco que tem um anjinho, um capetinho, o capetinho fica assim, não era para você ter comido, para que você foi comer? Não, pode comer, está tudo bem. Ah, já comi mesmo, quer saber, vou comer mais um, mais dois, mais três, já quebrei a dieta, já fiz tudo errado. Aí amanhã levanta, ah, não vou na academia hoje não, ontem já fiz tudo errado, já comi tudo. E isso as pessoas estão vivendo no dia a dia. E muito, é muito real isso. Essa rotina é a rotina ruim. E aí como eu falo que é a questão da compensação. Primeiro, como eu acabei de falar, comer um pouquinho a mais aqui, todos nós às vezes vamos comer. A questão é, gente, eu brinco, tem uma história, mas eu gosto muito dela, do leite derramado. Ninguém pega a caneca do leite que derramou e continua derramando no fogão. Você limpa. E é isso. Eu exagerei? Vou limpar. Bruno, ontem eu exagerei. Você muda um pouquinho meu treino hoje? Eu comi demais, Bruno. Eu comi três fatias de pizza, eu comi dois pedaços de bolo. O que a gente pode fazer? Ele vai ter orientação. Nossa, Matheus, eu ainda estou tendo muita compulsão em alguns momentos. Eu fico muito ansiosa, eu me sinto muito culpada. Jane, comi demais. O que eu posso fazer? É isso. as pessoas têm que entender que isso vai acontecer e faz parte, é normal. Só que tem que saber conduzir isso depois. Isso aí, ter essa consciência plena. Bom, pessoal, nós já estamos chegando ao final, porque o tempo voa. Pois é, se deixar essa gente... Já tem 30 minutos de estar aqui conversando. Eu gostaria que vocês falassem da expectativa para o Natal. Nós estamos na antivéspera do Natal. A gente sabe da importância dessa data para o cristianismo. Todos nós aqui somos cristãos. que é essa data para vocês. E o que a gente pode, a partir da celebração do nascimento de Jesus, que veio com toda a humildade, trazer para a nossa vida para que a gente se cuide bem. Matheus. Excelente. Faz todo sentido. E a gente pode conectar a importância da espiritualidade dentro de todo esse processo. O Natal, para mim, ele representa não só o nascimento de Cristo, mas ele representa, Luiz, a importância constante de olharmos para algo além de nós. Tem um livro muito legal que conecta a essa causa que chama Em Busca de Sentido, do Victor Frank, que foi um psicólogo que viveu na Segunda Guerra Mundial dentro do campo do nazismo, lá em Auschwitz. E ele passou por um processo de ficar cinco anos preso, sendo torturado, passando por um processo de super desconforto. A esposa dele em outro campo e aí ele faz uma percepção importante de vida dentro daquele campo. Ele, inclusive, escreve a tese de doutorado dele que se torna o livro. E a mensagem do livro dele, basicamente, Em Busca de Sentido, é que há algumas formas a gente encontrar sentido para a nossa vida. Porque isso tudo se torna muito mais amplo do que simplesmente só cuidar da saúde física, só cuidar da saúde nutricional e só cuidar da saúde mental. A gente começa a olhar para um aspecto espiritual, do porquê eu estou aqui. E aí, junto dessas reflexões, do Victor, nem é espiritual, mas eu estou conectando aqui por relação ao Natal. Olha que interessante as reflexões dele. A minha vida ganha sentido quando eu paro de olhar para mim ou começo a olhar para quem? É uma vida pobre de olhar só para si, sabe? Então, se eu quero viver um Natal pleno, eu tenho que ter a capacidade de não olhar só para o que eu quero, mas para o que o meu meio precisa, para que as pessoas importantes estão comigo que precisam. E aí, olhar por quê? Por que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo? Porque tudo isso se torna um motivador que aumenta o início da gente começar a mudança e depois a gente precisa da disciplina para continuar a mudança, a fazer mudanças que são importantes na nossa vida. Seja mudança de atividade física, tem pessoas que nunca começaram, mas olha para o filho e fala assim, por causa do meu filho eu não posso continuar do jeito que eu estou. É o porquê. Por causa da minha família eu não posso continuar da forma que eu estou. Então, para quem? Isso tudo tem uma magnitude que a gente chama de reforçadores dentro da psicologia. E esses reforçadores, eles são individuais, cada pessoa tem um, cada pessoa tem um, para uma pessoa reforçador pode ser o corpo. Tem pessoas que de fato entendem que o seu corpo é um bem que ele precisa construir. Tudo bem, se é para ela, mas aqui como nós estamos falando do Natal, uma pessoa forte, ele precisa ter uma capacidade de olhar não só para si, mas olhar para as pessoas que amam a próxima, sabe? E olhando para eles, porque muitas pessoas falam isso, ah, eu morreria para o meu filho, você morreria, mas você mudaria a sua alimentação por ele? Você começaria atividade física cinco vezes por semana por ele? Você faria terapia por ele? Tá, você mudaria a sua relação com Deus por ele? Porque olhar só para o morrer, você não vai precisar morrer. Mas agora ele precisa moer-se, mudar-se, se reestruturar, se reconstruir ou renascer. Para viver uma vida plena com ele. Para viver uma vida nova. Isso aí. Com ele, para ele, e ter a oportunidade de deixar no mundo algo diferente. Que aí a gente vai começar a pensar em rotinas, hábitos, de do que eu quero fazer, para onde eu quero chegar. Porque no fundo, o que nós estamos vivendo aqui hoje, foram frutos de rotinas e decisões que nós tomamos alguns anos passados. Então é importante. Um dia a gente falou assim, eu acho que eu preciso fazer uma faculdade. E nós batalhamos para fazer e nós estamos colhendo frutos aqui hoje. Mais daqui cinco anos, eu preciso entender o que eu preciso fazer hoje. Sabe? Mas cinco anos vai chegar. Três anos vão chegar, quatro anos vão chegar, ou semana que vem vai chegar. Então esse processo de começar a olhar diante dessa mentalidade do Victor e conectando, que é o autor do livro e conectando Jesus, é ter a oportunidade de entender que o que nós estamos fazendo, nós estamos impactando os outros. Eu posso ter um motivador que não é só a minha vontade, mas são as pessoas que eu amo, o porquem e o porquê, para que eu tenha a oportunidade de mudar a minha vida. Mudando a minha vida, onde eu passar, eu mudarei a vida das pessoas. Feliz Natal para você, para a sua família e um feliz 2024. E mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. E eu que agradeço. Feliz Natal para todos da equipe e para os nossos queridos colaboradores aqui também. Jane, Jesus nasceu lá naquela manjedoura, na humildade, na pobreza, entre aspas, e cercado de uma expectativa que não se concretizou. Queriam que viesse um grande rei, poderoso, com seu grande exército. E ele veio na simplicidade. Você acredita que é na simplicidade que a gente vai conseguir dar uma virada na vida? Com certeza. Sendo humildes para reconhecer aquilo que a gente ainda precisa melhorar. Eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar todos os dias. Ter humildade para saber que a gente não sabe de tudo. Ter humildade para saber que a gente precisa um do outro. A gente não cresce sozinho. E humildade para que a gente também reconheça aquilo que a gente precisa de mudar em todos os campos aqui que a gente acabou de conversar. Nós precisamos disso. e eu acredito sempre que o Natal ele renova muita coisa boa na gente, sabe? Muitos sentimentos bons. Ele traz isso. E isso é muito positivo, principalmente no mundo que a gente tem vindo aí. Eu acho que a gente toma um fôlego, né? A gente só tem que lembrar que é somente uma época. A gente tem que viver isso é o ano todo, né? Não é só no Natal que a gente tem que viver essas coisas. Então, é o que eu desejo mesmo para todos nós, né? Que possa renascer em nós os sentimentos da humildade, do amor ao próximo, né? Que a gente pare de olhar um pouco só para a gente e olhe para todas as pessoas que estão ao nosso redor e que cada um em sua área, na sua casa, na sua família, na sua vida possa fazer a diferença. É o que eu acho que o seu programa faz na vida de muita gente e fico muito honrada de fazer parte dele. É, faz a diferença na nossa vida, né? Porque a gente, enquanto apresentador, a gente tem, como já falei várias vezes, esse contato com o nosso público e o que a gente ouve deles é algo maravilhoso. Vocês que sempre acompanham, nos prestigiam com aquilo que acontece na vida de vocês. Isso é muito bom. A gente recebe essa... Depende de vocês, eu fico nem sabendo, né? O que a gente recebe aqui depois das entrevistas. Mas é algo, assim, extremamente positivo e valoroso. Feliz Natal para você e para a sua família. Eu desejo mesmo para você, para a família do Matheus, do Bruno, de toda a sua equipe que é maravilhosa, de todos da rádio, né? Que tenhamos um Natal de paz e luz e um ano aí de muitas bênçãos. Bruno Silva, a gente sabe que no dia a dia da nossa vida, a gente precisa ter força, fé e esperança para chegar ao objetivo. Nosso Mestre Jesus, depois que nasceu, cresceu e quando chegou ali na sua idade adulta, aos 30 anos, 33 anos de idade, ele seguiu até o fim. Ele não desistiu. Acho que é um recado para nós todos a partir do Natal e do Ano Novo, não é? Com certeza, Luiz. Com certeza, sim. E eu lembro bem que na minha infância, minha mãe e meus avós sempre colocavam para me assistir o filme de Jesus, que era bem tradicional, né? No Natal. E hoje em dia eu vejo muito pouco isso. Muitas poucas crianças assistem, muitas pessoas nem sabem realmente o significado do Natal, acham que é só pisca-pisca, decoração, família unida. Papai Noel? Papai Noel. E esquecem do verdadeiro sentido do Natal, né? Que é o nascimento de Cristo. Então, a gente precisa mais de buscar esse sentido, né? Essa finalidade, essa data que realmente tem a sua importância como um todo e passar a refletir mais sobre isso. O quão importante foi isso para as nossas vidas? Se Cristo não tivesse nascido nenhum de nós estaríamos aqui, então tem toda a importância significativa nesse ponto aí para as nossas vidas. Feliz Natal para você, para a sua família. Desejo Feliz Natal para a família dele, família da Jane e a todos aqui da rádio. É um prazer imenso estar compartilhando o conhecimento aqui com vocês. Muito bom. o agradecimento então a vocês pela presença durante todo o ano e agora nesse programa especial. Muito obrigado mesmo que a gente possa continuar com essa parceria tão produtiva no ano de 2024. Um abraço para vocês. Assim, nós encerramos a entrevista com o Matheus Coelho, psicólogo, Jane Pesso, nutricionista, Bruno Silva, educador físico. Daqui a pouco eu volto na sequência do Manhã do Ouvinte. Até já. Música, informação, participação do ouvinte. Rádio Manhoaçu, AM710.